Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de um limpador multiuso que serve para limpar a casa inteira, bem baratinho, tá? Bem facinho de fazer. Aqui, gente, eu vou usar uma espuma de um sabão líquido que eu fiz e ficou muita espuma em cima. É a mesma coisa que um sabão, né? A espuma. Então, eu vou aproveitar ele mesmo. Se você não tem a espuma, não fez outra receita antes, você usa 100ml de detergente, tá bom? Agora, eu tô colocando aqui 5 litros de água em temperatura ambiente da torneira mesmo, tá? Vou misturar aqui para essa espuma se dissolver, tá bom? Então, como eu falei, se você não fez uma receita antes e não sobrou uma espuma para reaproveitar ela também, você usa 100ml de detergente, tá bom? Agora, eu tô acrescentando aqui 100ml de vinagre. Eu tô usando o vinagre de álcool, é o mais baratinho que você tiver, tá? Que tiver para comprar. Então, eu tô usando o vinagre aqui, ele vai cortar essa espuma que tá por cima e vai potencializar o meu produto ao mesmo tempo, tá? Então, eu sempre falo para vocês que eu não uso vinagre no sabão, né? Principalmente se for o glicerinado do mercado, porque ele já para de espumar normalmente. Então, eu não coloco vinagre no meu sabão. Repare que só de mexer aqui a espuma sumiu, tá bom? Então, eu usei o vinagre para potencializar e tirar a espuma. Tô colocando agora meia garrafinha de água oxigenada. Eu tô usando a volume 40, mas se você não encontrar o 40, você pode usar 20, 30, dá certo do mesmo jeito, tá? Eu sempre compro 40 porque ela é a mais forte. Terminei de diluir bem a minha água oxigenada aqui na água, eu vou colocar um aromatizador concentrado. Esse daqui eu comprei naquelas lojinhas de R$1,00, olha só, eu paguei R$1,25. Ele é bem perfumado e ele já é concentrado, é para você diluir mesmo, tá? Então, ele vai perfumar, vocês viram que ele já dá uma cor bonita também, não preciso usar corante aqui nessa receita. Se você não tiver e quiser colocar um pouquinho de desinfetante para perfumar, você pode colocar também, tá bom? Eu coloquei duas colheres de sal de cozinha, gente, mas eu usei aquela colher média de chá, tá? O sal, ele é ótimo para tirar odores, ele ajuda a conservar e potencializa também a limpeza, porque ele é bom para quebrar gordura também, tá? Então, com esse multiuso, é só isso de ingrediente, com esse multiuso eu posso limpar o meu banheiro, limpar minha cozinha, limpar a bancada, limpar azulejo, tá bom? Vai ficar tudo bem limpinho e pode usar na casa toda, pode jogar no chão, se você quiser limpar o chão, você pode jogar, esfregar e depois passar um pano, fica super limpinho. Você pode usar no vaso sanitário, usar da forma que você quiser como multiuso geral, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, beijos e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!